Tudo que é apreendido, tem coisas que vai pra leilão, né? E pessoa física pode ir conhecer e dar lance nesse leilão? Ou é só empresas? Não, pode pessoa física e jurídica. Inclusive, mês que vem a gente tem outro leilão. A gente tem, em média, 5, 6 leilões por ano. E aí fica no site, você pode visitar. Tem dias de visitação, então você olha os lotes lá e vai pessoalmente lá no aeroporto e faz os lotes online. Pode ser pessoa física ou jurídica. Boa, vou lá. Vai lá, Gordão, o que isso aqui é? Deve ter bonequinho ali, que é pendrive. O que é isso? Esse aqui vai lá e traz... Cigarro de pendrive estão fazendo muito também, né, filhão? Isso é do Delari que traz o Paraguai. Mas ele traz no carro, ele passa pelo aeroporto. Ele vai lá no Paraguai. Ele vai no terrestre. E o Gordão traz aqueles bonecos do Mickey, sabe? Não, ele traz também comida. Hot Toys. Você trouxe bastante comida. Porque, por exemplo, você pode ir no mercado em Orlando. Nossa, comida eu trago mesmo. Tem problema. Gordinho, você pegou lá. Shedder, tequila. Nessa última viagem aí, eu fui parado em todas as conexões, porque eu trouxe aquelas massas de biscuit que não tem aqui. Porra, os caras paravam, achavam que era cocaína pra caramba, porque era tudo fechado. O cara... Tomando em quadro. Porra, trouxe uma massa de biscuit da Red Lobster. Não tem aqui, mano. É muito gostoso. Ele vai naquela companhia que vai pingando, que é bastante barato. É lógico, mas barato, pô. E aí, os caras me parando achando que era cocaína, porque era só um... Eu só queria massa. Olha o bordão da cocaína. Eu só queria massa de biscuit, velho. Mas pode fazer isso, né? Não pode o quê? Não, por exemplo, você tá no aeroporto internacional, em Londres, você quer levar um salmão defumado. Você tá lá num restaurante. O cara embala. Você pode trazer pra cá, como um bacalhau de Portugal. Não, lembra da questão industrializado. Industrializado. Só consegue entrar o que é industrializado. Senão, não consegue. Tá certo. É porque esse negócio parou... Quando você passa ali com a mala, é o orgânico que dá o bizil, né? Quando você passa na máquina lá que tá... Que os caras passam... É, ou cocaína, tal, não sei o quê. Ele deve ter dado isso aí, porque era orgânico, né? O que ele tá na massa. Sim, você vê tudo no raio-x, cada coloração é um tipo de material. E aí, tem que ver de acordo com o voo o que você tá procurando. Então, assim, a comida certamente é orgânica e chama atenção por isso. E a cocaína também dá um... É a mesma coisa que a massa. Não, o raio-x é a mesma coisa que a massa, a cocaína é a mesma coisa. É a mesma cor, né? Eu sei, mas não pode.